Eu já estava conversando com um aluno meu, que ele perguntou para mim se tinha um jeito de ele gostar mais dos desenhos dele. Mas ele explicou um pouco mais detalhadamente. Consistindo que ele desenhava o desenho, desenhava o desenho foi... Nossa Senhora! Estraguei o vídeo Gui! Comecei bem, o pessoal vai dar deslarga, desenhava o desenho. Caraca, viu mano! Bom, enfim, vocês entenderam. Então ele fazia o desenho e até no começo estava bacaninha e quando ele começava ali a meio que chegar da metade para o fim, ali a finalização, a cor, tudo, ele passava a achar uma porcaria e quanto mais ele completava, mais ele confirmava que estava uma porcaria. Ele não sabia muito bem o que fazer, porque, cara, eu não consigo gostar do resultado dos meus desenhos e, assim, eu sei que ainda estou em treinamento e tal, mas não sei, antes não acontecia isso comigo. Tem algum jeito de, sei lá, melhorar, porque eu sei que eu tenho que ir fazendo, mas eu estou me sentindo muito mal aí vendo esse resultado, essa sensação de parecer que está tudo meio zoado. Então queria trazer isso para vocês aqui, umas considerações interessantes a esse respeito, que acho que te ajudam a entender um pouco mais esse como que é o processo aí de assimilação disso e o que você pode fazer para superar, passar disso aí de uma forma um pouco mais tranquila. Cara, o que está acontecendo com ele? Cara, aconteceu é que a sua percepção do desenho está amadurecendo, mas a sua técnica ainda não está acompanhando essa sua percepção. Significa o quê? Antes, você talvez não visse alguns probleminhas, alguns, vamos dizer, errinhos lá, entre aspas ali, né? Algumas soluções que você fazia. Então, você tinha ali simplesmente a ideia do que você queria fazer, né? O conceito, o desenho e tal, você sabia que você não tinha ali muita técnica, mas você tentava fazer e o fato de ter surgido alguma coisa no papel, beleza, saiu. Só que conforme você foi aprendendo, você foi entendendo que as soluções gráficas da sua composição do desenho, podiam ser melhores, só que você ainda não tem essa técnica. Então, você faz o que é da sua intenção, mas a sua técnica não atende. E aí dá essa sensação meio esquisita, tá? E isso vai ficar. Só que, cara, é normal. Você está naquela curva de aprendizado, né? Que no começo, lembra do período morno? Começa e sobe, aí você vai aprendendo mais, vai diminuindo sua autoconfiança, assim, né? Você está nesse período. E por gentileza, eu vou citar três tópicos importantes aqui. Você consegue fazer como se fosse um diagrama aí, para o pessoal visualizar melhor? Faz aí, cara, por favor. O pessoal gosta de diagramas. Tudo que é meio gráfico, se o pessoal gosta. Tá, e é o segredo do teu carisma, cara. Aí, ó. Vamos lá. Então, vamos lá. Vocês estão vendo aí o diagrama. Primeiro é a sua intenção, sua intencionalidade, a sua capacidade de construção e a estética, certo? São três aí, pilarzinhos nesse processo de aprendizado que vão ali constantemente, vão estar ali mensurando, né? Nos gráficos aí, o desenho que você faz. Então, olha, o primeiro que eu falei ali, que é a intencionalidade, está diretamente relacionado à sua capacidade criativa, né? O que você quer fazer. Ah, eu quero desenhar um personagem, sabe? Que é um bruxo, um mago, que ele tem a ideia de ser um cara poderoso e tal, não sei o quê. Então, essa ideia só existe na sua cabeça. Você tem uma intenção, né? E nessa sua intenção também ali vem certos elementos, né? O processo de desenho, como é que você vai fazer para criar esse personagem, esse visual, né? Tudo isso daí. Então, aí está a sua intenção. Em seguida, vem ali a sua capacidade de construção, né? E aí, vem ali, está relacionado à sua técnica de desenho, né? Ou como que você vai conceber essa ideia que está na sua cabeça para uma figura que fique legal. Você não quer só desenhar um maguinho, você quer desenhar o maguinho, né? Um cara com uma vestimenta legal, né? Um cajado bacana e tal. E é engraçado porque gringo, eles mencionam alguns aspectos do desenho como símbols, né? Você está pensando muito em símbols. Aqui a gente chama de ícone, né? Você acaba vindo aquele pensamento muito literal da coisa. Então, ah, é um mago? Aí vem aquele chapéuzinho básico, né? Quase um ícone vetorial. Ah, um cajadinho básico, né? Aquele barbudinho normal, né? Aquele... Bem o Merlin, né? O conceito mais básico de mago que você pode imaginar, né? É o que vem ali, né? Então, a sua capacidade de construir um negócio um pouco mais que dê identidade para ele, aí que está na sua técnica, né? De desenho. E se você não tem ela muito trabalhada, você tem uma intenção e fica aquele personagem genérico ou com a anatomia tudo troncha, tudo esquisito, né? E isso aí da técnica está diretamente relacionado aí é o seu treino, tá? O seu nível de treinamento. Então, aí é que dá o bug. Você tem já na sua cabeça que você não quer fazer o maguinho genérico. Você está começando, você faz aquele íconezinho básico, você já acha do baralho. Você fala, pô, eu consegui, fiz aqui o meu personagem. Começa a amadurecer e você vê que, pô, isso aqui está meio chato, né? Está meio feio, né? Meio sem graça, tal. Aí você vai buscar referência e não acompanha isso, continua meio esquisito, tal. Aí é que é o treino, tá? Aí tem um monte de vídeo aqui que eu falo para você como treinar, como aperfeiçoar, tudo e tal. Você sabe, então, que você precisa ali ter esse balanço. O que eu recomendo para você? Faz o simples mais bem feito, tá? Não vai pegar aquelas ilustrações que tem ali no DeviantArt da vida, ou aquele cara que faz concept para não sei que empresa gigantesca ali. Pode até pegar uma coisa ou outra, mas, assim, tenta imaginar, eu quero fazer uma coisa mais simples, tal. Simples e bem feito. Que, assim, ele não chega a ser super ultra original, mas também não é aquele ícone sem graça, né? Aquele famoso cara de todo mundo, né? E aí pensa em pequenas variações. Ah, o mago sempre o barbo, barba branca com o chapéuzinho pontudo. Por que, de repente, ele faz o mago sem a barba branca? Por que, em vez, um chapéuzinho pontudo faz um chapéu meio diferente aí? Mas, por que ele precisa ter chapéu? Por que, de repente, ele não tem um cabelo diferenciado, né? Tem coisa que você não pode sair muito ícone, né? Sei lá, o manto, tá? E dá pra você brincar em design diferente de manto. De repente, um manto com uma ombreira, né? Ou um cajado, ó. O cajado dá pra brincar bastante. Ou um chapéu falante, de repente, no mago, sabe? Pequenos ícones que já dão uma graça um pouco maior, mas que não vai exigir aquela super técnica de você. E você, pô, eu acho que eu dou conta de fazer um simples, mas bem feito. Ok? E aí, o terceiro ponto aí, que é a estética, né? É a aparência dele. É o acabamento dele. Então, aqui, eu acho que você pode explorar algumas brincadeiras visuais que eu vou deixar passando na tela aí. Esse desenho que vocês estão vendo aí é só pra exemplificar, tá? Por que? Quando você ainda não tem muito domínio da estética, na estética que eu me refiro ali é mais a arte final, é a aparência final do desenho. Então, o tipo de linha, o contraste, a cor até, de repente, né? Quando você tá começando, você costuma só pensar de uma forma meio literal, né? Então, iniciante chama a arte final de fazer contorno. Eu puxo a orelha de aluno que fala isso. Trabalhar ali, de repente, uma variação de espessura, você não deixar ali certos cantos, digamos, tudo como se fosse uma linhazinha contínua, né? Você explorar um pouco essa variação, por que não chapar algumas áreas de preto, né? Tomar cuidado com uma hachura sem necessidade. Cor, ao invés de querer fazer uma cor pirada, cheia de arógrafo, uma corzinha chapada com uma mancha de sombra aí nos lugares certos, né? De novo, simples, mais bem feito, simples, mais bem resolvido. Então, esses truquezinhos que eu tô mostrando aí pra vocês, trabalhar a linha com espessura, jogar uma sombrinha em algumas partes que talvez você nunca tenha reparado, por exemplo, dentro dos olhos, né? Fazer uma sombrinha ali. Trabalhar um pouco mais o assombramento ao redor dos olhos, porque isso dá mais expressividade do teu desenho também, né? Então, você começa a tentar certos detalhes ali, ó, cabelo. Às vezes, o aluno faz aquele cabelo que eu chamo de cabelo de cipó, né? Todas as franjinhas ou mechas, tudo na mesma espessura, fica parecendo planta. Pra gente fazer uma coisa um pouquinho mais jogada ou simples também, mas tem ali uma variação, né? Algumas mechas mais grossas, outras mais finas, como vocês estão vendo, tá? Então, esse tipo de brincadeira pequena que você coloca já dá uma graça melhor e, né? Não fica aquela aparência tão de desenho de, né? Muito, muito iniciante, tá? Aí, assim, também envolve a técnica, né? O estudo, mas aí já é um estudo de acabamento. Qual que é um problema que eu vejo muitas vezes? É o aluno que fica muito preocupado só com acabamento e não vê ali construção, não vê fundamento. Então, ele tem aquele desenho meio durinho, né? Tal, e ele lota de informação, ele sobrecarrega o acabamento, põe um monte de hachura, sombra, cor, não sei o quê, e o desenho em si só, ele não comunica muito legal, tá? Então, as coisas tem que caminhar meio juntas, mas pra você ter o equilíbrio, aí você tem que ter essa noção desses três pontos, né? A sua intenção, a construção e a estética, que é o acabamento, tá? Então, você também pode entender, né? Ali como criatividade, né? Seria a intenção, a construção seria a parte de técnica, esboço, fundamentos do desenho e a estética ali, a arte final, o acabamento, o domínio do material. E a identidade, Tiago? Onde é que a aparece isso aí, né? Cara, a identidade é só com muitos anos depois, uma vez você já se acostumou a lidar com esses três pilares aí, e já tá muito mais acostumado com o jeito de você fazer seus desenhos, tá? Tendo essa consciência, será que vai começar a gostar mais dos seus desenhos? Não posso garantir isso pra você, mas eu acho que você ter consciência do que você tentou fazer, do que você experimentou, vai trabalhar mais a sua compreensão com você mesmo, buscando esse simples, mais bem feito, acho que você vai aos poucos tendo essas pequenas conquistas, né? Do trabalho, deu certo, tá? E aos poucos você vai aí gostando um pouco mais, tá? Não é uma coisa que você vai pegar de uma hora pra outra, mas você vai melhorando aos pouquinhos, tá bom? Espero que eu tenha aí ajudado de alguma forma, não esquece de deixar um like, comentário pra mim aqui relatando sua experiência, você sofre desse problema, não sofre, já passou por isso e hoje superou, tá? E claro, se você quiser orientação especializada aí da técnica, tem os meus cursos online, mas também tem muito vídeo no canal aqui que vai te ajudar da mesma forma, tá? O curso, claro, tem aí conteúdo mais completo, mais técnico, tem avaliação, mas aqui no canal também tem muita informação que acho que dá pra te ajudar, eu sei que tem muito cara aí que estuda desenho, nunca se inscreveu em um curso meu, mas assiste os vídeos aqui, ajudou da mesma forma e eu espero que também ajuda, porque a minha intenção desse vídeo aqui é também ajudar vocês, tá legal? Deixe seu comentário, dê seu like, isso aí é custo zero, me ajuda muito pro YouTube entender que o canal tem relevância, nos vemos nos próximos vídeos e estamos conversados. Por enquanto.